Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é sobre o Blade, episódio... Eu esqueço o nome do episódio. Mas... É sobre o Blade, né? O artigo semanal do Blade. Debate semanal do Blade, episódio 8. Vocês viram, eu sou horrível de memória. Mas esse episódio foi bem interessante. Vou falar um pouco dos contrastes do anime e do mangá. Esse episódio ele conseguiu adaptar esses dois meio-tancos da Konrad, né? O 11 e o 12, inteiros. E tá indo meio assim mesmo. Um tanco por episódio, mais ou menos. Já estamos no 8º episódio, o tanco 12, né? O tanco 6. Então, é. Tá mais ou menos nesse ritmo, né? O 8º episódio ele adaptou esses aqui. Quais as diferenças do mangá por episódio? Vou falar um pouco sobre isso. Também vou fazer alguns paralelos, né? Sobre... Enfim, sobre o que eu escrevo no artigo. Eu não gostei muito do artigo que eu fiz essa semana. Eu fiz ele meio correndo, porque eu não tô muito legal. Mas vou passar pra vocês darem uma lida. Como eu sempre faço. Porque é rotina. Espero que vocês não fiquem irritados com isso. Mas ficar fazendo o que também. Mas esse aqui é o artigo da semana. Que eu fiz no blog do Animo21. Vai ser posto no ar no domingo, né? E eu vou lançar esse vídeo no sábado. Esse episódio ele é focado principalmente no encontro do Manji com a Mugai Ryu. Eu errei o nome da Mugai Ryu no vídeo passado. Desculpa. Acontece. Mas é Mugai Ryu. Que é um bando de mercenários contratados. Fora da lei. Eles geralmente são assassinos ou tem alguma pendência com a justiça. Eles foram unidos em um bando só. Esse bando ele foi dado como um propósito. Ou seja, uma recompensa. Caçar os membros da Ito Ryu. E cada membro da Ito Ryu tem um preço. Tanto é que o Shira fala no fim do episódio lá. Nossa, vocês só valem meio rio cada, né? Um rio e meio cada. Valem três rios os dois juntos. Já o Onotsu, que era o alvo dele, valia 30 rios. Ou algo assim. Eu não tenho a mínima ideia qual o valor monetário dessa época. Eu realmente fico bem perdido. Mas ele fala isso, tá? Ou seja, a Mugai Ryu. Ela foi lá e falou. No caso do Shira, ele foi lá falar com o Manji, né? Ah, o Manji, chega aí. Vamos fazer par do grupo. Não sei o que lá. Porque temos os mesmos objetivos. Aí o Manji fala. Ah, não quero. Porque eu quero fazer do meu jeito. Mas ele acaba indo, né? Fazer uma reunião com o grupo da Mugai Ryu. Descobre que o grupo é financiado por alguém com muito dinheiro. Porque eles bebem um saquinho muito caro. E eles têm uma rede de informação muito bem constituída. Eles dizem que são ronins pro Manji. O Manji, olha, vocês não são ronins não, mano. Vocês têm alguém por trás. E pergunta. Ah, que escola de arte marcial que vocês são, né? Vocês são arruaceiros. Vocês não têm uma escola. Um Mugai Ryu, ele é como se fosse uma escola, mas não é uma escola. Mas é um bando com um objetivo em comum. E nada mais é do que um bando de mercenários mesmo. E não tem. Tem seis membros, se eu não me engano. O Shira, Heakurin, o Gichi, o amigo da Heakurin, que é o Shinichi, alguma coisa assim. O Infiltrado e mais um. Eu acho. De um modo ou de outro, essa Mugai Ryu, ela descobre, né? De acordo com as informações que ela coleta com o espião que tá dentro do grupo da Ito Ryu. Informações sobre a viagem do Onotsu. O Onotsu, ele foi convidado pelo Rabak, aquele carinha do episódio anterior, a juntar com uma escola lá de Kaga, se eu não me engano. Um dojo de Kaga, fazer uma junção e trabalhar pro governo, trabalhar, virar um tutor, né? Virar um mestre de dojo. Enfim, expandir a Ito Ryu como uma fundação paralelo, né? Negociando com o governo e também sendo membro do governo, né? Membro da força samurai, de mestres de arte de espada do governo. Então, o Onotsu vai lá. Só que ele sabe que ele tá sendo perseguido por esse... Não sabe que ele tá sendo perseguido pelo Mugai Ryu, mas ele sabe que tá sendo caçado, né? Então, ele faz uma estratégia pra poder viajar e não ser encurralado e assassinado. Ele tem que tomar os cuidados. Ele é um ser humano, ele é forte, mas ele não é indestrutível. Então, ele não quer morrer. Então, ele faz tudo uma estratégia. Ele também tem uma contra-estratégia, porque ele pode saber que a informação tá vazando, né? Eu não sei se ele sabe ou não que tem um espião, mas ele faz um esquema ali de jogar dados falsos, informações falsas, em uma espécie de plano chamariz, pro espião pegar esse plano chamariz e jogar esse plano chamariz pros membros da Mugai Ryu. E é o que acontece. Aí, ele faz várias extrações, que nada mais é do que contratar as prostitutas do lugar onde ele aluga lá, pra fazer papel dele, né? Pensam que ele vai se atravessar de mulher, né? Nesse episódio, pra viajar sobre disfarce. Mas ele não, ele manda várias prostitutas, de fato, mulheres disfarçadas dele, né? Disfarçadas, mais ou menos, dele pela estrada, como distração. E os membros da Mugai Ryu, mais ou menos sabendo desse plano dele de viajar, que ele vai chegar nessa cidade e tal, ele vai ter que passar por alguma estrada, eles se separam e começam a caçar essas extrações. Então, o Gate vai lá e caça um, a Hyakurin junto com o Shinichi vai lá e caça outro, e meio que por tabela e sem querer também, o Coisa caça, né? A Arin junto com o Shira. Eles estão ali na pousada, no centro de operações da Mugai Ryu, eles também acabam vendo ali, enfim, um teatrinho, e uma das distrações do Uonotsu, a Arin se engana, né? E pensa que... Eu vou passar os slides pra vocês que se desvazem. Mas ela pensa que poderia ser o Uonotsu. E ele vai atrás dela. Aí o que acontece? Arin vai atrás dessa distração, o Gate vai atrás da outra e a Hyakurin vai atrás de outra. O que o anime adapta do mangá em geral é bem adaptado. Tem algumas coisas a mais, assim, sobre a Hyakurin, sobre a relação do passado dela, né? Que ela falou que tem dois filhos e um ex-marido samurai. Isso é um pouquinho melhor trabalhado no mangá. A parte do debate do Manji com a Kamugai Ryu também é um pouquinho mais bem trabalhada, mas é pouca coisa. As partes políticas do Blade, geralmente, elas não são muito bem trabalhadas do anime. E o que é mais... O central, que é muito diferente do mangá, é a luta do Shira. E o Gate também, porque o Gate, ele tem um dilema ali, quando ele vai matar uma das distrações, porque eles são marido e mulher. E ele consegue informações no mangá a partir da... Enfim, do negociação, junto pra não matar o marido nem a mulher. E o marido se rende, né? Uma daquelas pessoas que o Gate tava enfrentando. Então ele consegue informações novas sobre os planos do Onotsu, que o espião não conseguiu. Já o Shira... A Ria Kuri só fica na merda mesmo, não tem muito o que fazer. Ela vai lá e mata os carinhas que estavam em distração. Já o Shira, a luta dele com os samurais é muito mais detalhada no mangá. O anime, ele matou aquela parte. Porque o Shira, ele destrói com os samurais. E ele destrói de maneira impiedosa. Ele amputa a perna e começa a torturar os caras, assim, igual ele faz com a moça depois. Mas ele faz com os caras também. No anime, ele só mostra eles mortos e retalhados, igual essa cena aqui. Já no mangá, mano, mostra todo o processo de como isso aconteceu e o quanto ele é habilidoso. Não dá percebibilidade do Shira no anime. Ele é muito habilidoso. E tanto é que no fim do anime, quando ele perde a mão pro Manji, é uma puta de uma sorte do Manji. Porque se o Shira tiver com as duas mãos, ele dá pau com o Manji na luta. O Shira não é fraco. O Shira é bem forte, ele é um puta espadachim. Só que ele tava viajando ali, deu uma vacilada e se ferrou. Entendeu? Se ferrou com gosto. Mas a luta dele com os samurais que tem no mangá e não teve no anime, é um puta de um problema não ter, né? Eu sei que eles estão adaptando dois tancos e dessa vez eles aniquilaram a luta. Geralmente eles aniquilam a parte política. Desse episódio não deu pra aniquilar a parte política porque era muito importante. Então eles aniquilaram a parte das lutas mesmo. Só deixou o sadismo e o desgraçadismo do Shira, né? Porque ele é um filho da puta do caralho. Torturando a menininha ali, né? A moça do distração do Onutsu. Mas essas são as diferenças maiores. Eu acho que o anime é um shunen de batalha em geral. Ele não é muito bom pro drama e não é muito bom pra parte política. Embora dê pra levar, né? Dê pra entender. A legenda da Amazon tá ruim, então não ajuda muito. Não ajuda muito mesmo. Mas dá pra ver. Então, o que você pode entender desse episódio? Esse episódio é simples. É o contato do Manji com a Mugai Ryu. E a descoberta desse plano do Onutsu. E a tentativa deles de pegar e emboscar o Onutsu. E o Onutsu tendo uma contraestratégia eficaz. E conseguindo... E tem o Magatus também que descobre que a areia morreu. E o Maltriste, essa cena que vocês podem ver agora. Mas, de um modo ou de outro, é mais ou menos o seu episódio. Só que... É um battle shounen. Ele não é um anime que consegue chegar aos pés do mangá, infelizmente. E mesmo nas lutas. Eu já vi boas lutas e más lutas. A luta da... Da coisa da Maki foi muito boa. A luta... Sei lá. Algumas outras lutas também foram razoáveis. Eu não sei quais. A do Immortal não. Mas a maioria das lutas e todos os episódios são muito simplificadas. Então, no mangá é muito melhor. Então, ele não é um bom anime pra adaptar as lutas do mangá. Ele não é um bom anime pra adaptar a política do mangá. Ele não é um bom anime pra adaptar o drama do mangá. Então, não. O Blade não chega aos pés do mangá. Quem pensa diferente... Não, o mangá não tá prestando atenção. Vou parar os slides. Mas essa é a vibe do episódio. Não tem muita coisa aqui fora do eixo. A não ser a parte gráfica mesmo. Dá pra pegar bem o que o Shira é. O que é o Manji. As vacilas do Manji. Ele perde a linha no meio do caminho ali. Por isso que ela vai com o Shira lá, né? Que o Manji foi se distrair ali. Ele deu uma distraída. Acho que ele tava no banheiro. Uma coisa assim. Mas aí... Aí tem aquele teatrinho ali no meio da rua. Do samurai que o Manji acaba matando. Também não é trabalhado. Tem um pouco mais de trabalho nessa cena também no mangá. Mas é. É uma adaptação. Eles tão correndo. Eu acho. Eu não sei quantos episódios vai ter. Mas tá perdendo muita coisa. Tá perdendo muita coisa. Não tá ruim. Mas o primeiro episódio me prometeu muito mais do que tá cumprindo. Sabe? Eu pensei que fosse uma coisa muito mais épica. Sabe? Que pegasse uma energia muito interessante. Mas tá ficando mais do mesmo. Não tem muito mais coisa. Tá legalzinho. O anime nada ruim. É bonito. O atracionário é legal. A direção não é ruim. É boa. Só que é muito difícil fazer uma adaptação tão rápida assim. E cortando tanto detalhe. Eu até gosto das lutas. Da narrativa das lutas. Quando elas são bem feitas. Elas são muito bem feitas. Mas eles não estão conseguindo fazer tão bem feitas. Em comparação com o mangá. Em comparação com o mangá. O anime por si mesmo. Se eu não conhecer esse o mangá. Eu teria dificuldades de entender. Porque ele é muito rápido. Principalmente a parte de onde estar as coisas. Ele é muito tac-tac. Ele não dá tempo para você respirar. Então ele é um anime um tanto som quanto sufocante. Mas depende do episódio. Tem episódio menos. Episódio mais sufocante. Mas seria um só pelo anime muito bom. Só pelo anime. Em comparação com o mangá. Um anime mediano. Não tão bom. O anime ele é legal. Agora em comparação com outros clássicos de anime samurai. Talvez ainda não. Ainda não. Não Samurai X. Que eu não vi Samurai X. Mas. Por exemplo. Samurai Champloo. Afro Samurai. Alguns outros animes aí. Tipo. Os World of Strangers. Que é um filme no caso. Então. Ainda não. É um épico samurai. De anime. Mas não é ruim não. Não é ruim não. É interessante. Vale a pena. Só que como eu falei. Não é muito bom. Em comparação com o mangá. Mas leia o artigo. Vejam o anime. Vejam de novo o episódio. Ou não vejam. Talvez. Não sei. Vê. De vocês que se virem. Vocês decidem. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Que é o episódio 9. E eu espero não esquecer das coisas. Mas é isso aí pessoal. Até mais.